O que é o pastor? Tipo, então, quando começou, no começo, minha tia falava assim, olha, não aceita ninguém da igreja, porque minha tia tava lá pregando coisas do mundo, vocês bebendo, se tatuando, e eu lá, bebendo, tatuando, e postando os stories, e aí, só que aí depois que eu comecei a trabalhar com a internet, fudeu, né, porque assim, eu não posso ficar bloqueando, gente, não tem nem como bloquear, tipo, as pessoas, aí lá as coisas, elas só preferem ignorar minha existência mesmo, assim, e tal, tipo, não dá certo, entendeu, e aí sempre é briga, porque, tipo, Natal do ano passado, por exemplo, rolou briga, porque eles são crentes, né, e tava com minha avó, e tal, uma comemoração de Natal, e eu desci com a cerveja, assim, pra tomar, mas você não vai beber hoje, eu falei, oxi, por que que eu não posso beber? Nascimento de Jesus, Jesus nem nasceu hoje, foi, é data fictícia, porque criado, aí começou a briga aí, né, aí ela falou, não, você não vai beber, eu falei, eu vou tomar minha cerveja aqui, ó, tô brindando aqui, e o nascimento de Deus aqui, ó, e aí, nossa, é sempre um perrengue por causa dessas coisas.